Qual é a família? Suave? Mano, vamos pra mais um vídeo Porque hoje tem react de Emiko Descarga O som que saiu pela Rap Box Então vamos dar um confere O vídeo tá em 29 Em alta do Youtube E olha que eu tô fazendo um dia Depois desse react, mano Bagulho deve chegar em primeiro, não sei, mano Tenho que procurar saber Mas, me deram alô Falaram que o som estava pesadíssimo Então, sem demora, vamos pra vinheta Vinheta de leito Aperte o play Léo, tu acha que rola De eu gravar uma música aí pro Rap Box? Nem fudendo, cara, você vai falar do que? Você é boy Sei lá, vou falar do preconceito que eu sofro Vou falar do talento que eu tenho Mas tem preconceito, você não tem talento nenhum Vamos ver, mas por exemplo Se eu te dar uma grana aí Se eu comprar o Rap Box E eu que nem comecei Já tô no Rap Box Meus trap te dão aula tipo TED Talk Não imagino os nude que tem no inbox E eu nem respeito isso, gravei de Crocs Vivo no preconceito, é bem complicado Conquista respeito Tu foi condenada a nascer desse jeito Com pai abastado e a vida sem defeito É embaçado ter morado em condomínio fechado E os desgraçado dos teus pais Te dando amor pra todo lado Nenhum ódio acumulado Podiam ter me ajudado Era mais fácil fazer Rap Se eles fossem separados Fiquei sem vivência pra botar na minha rima Não sei que conte ter problema de autoestima Na rua eu tô fudido Não sei pagar de bandido Se eu tô numa festa que tem cocaína Eu fico com medo e saio escondido Mas não vou ser oprimido Eu vou ser reconhecido Meu auge no Rap foi ter batalhado Com brasa no tempo dos desimpedidos Não sou o Leonzinho Nem sou o Ellington Nem Mohamed Salah do Liverpool Não sou também Faria mais sentido comparar com o Eminem Meu nome é Lio Bolto O Lio Luz de Belém Apenas um motivo de verdade Pra tá com esse mic O meu objetivo não é mensagem É ganhar like Like no YouTube No Instagram Quero ser hype Bota um quilo Pai né Foi poeta Juntou Põe em fila Que eu faço um strike É M I C O O T.O. M.C.O. Tu in the house Cê não viu nada pior Falando bem mais merda Que o próprio Donald Trump Com os trap retardado Mais vazio do que o Lio Pump Eu sei que tu olha pra mim E pensa logo assim Esse é mongoloide Mas meu trap é pesado Nível avançado Eu já tô bem melhor que o Freud Sou melhor dessa porra Não tem quem concorra Não importa que tu não concorde Qualquer um estraçalho Espirna de ao caralho M.C.O. É que é rap lord Minha comédia é divina Estilo Dante Pensamento evoluído Influente Estilo cante Depois de escutar meu sou Tu não quer mais saber do Santi Ao contrário do meu pênis Meu talento é gigante Sai dama do humor Eu te destruco Só punch Melhor que o Costa Gold Mesmo sendo iniciante Os moleque da recade Eu trouxido no instante E o Rafa Moreira Que pra mim é irrelevante Sou o mago das palavras Levo o rap adiante Eu levo a barra Ao nível que ninguém nunca foi antes O que eu faço Com o meu verso De algum jeito é excitante Arminacola no meu show E volta pra casa gestante Só falar que eu sou foda Tá ficando redundante Eu falo, falo, falo E não ser nada interessante Não sei mais o que falar Devia ter parado antes Porque eu falo, falo, falo E já fico ofegante E eu que nem comecei Já tô no rap Rap Ele faz no split flow É o melhor Cê me se pedindo fit Aqui no inbox E eu nem respeito isso Gravei de crocs Brabos Vai ter o beatzinho agora Bruce Lee Tchuao Mano Tamo de volta Música ficou muito maneira No estilo MCO Do mesmo, tá ligado E gostei Clipe maneiro Estilão rap O box Mano Mandou bem demais Tá ligado Ele mesmo O próprio se zoa Tá ligado Fala que Só não recebeu ódio Só recebeu carinho Nasceu com a vida perfeita E não sei o que lá Seria mais fácil fazer rap Se os pais fossem separados Já começou Tipo ligando pro Léo Casa 1 Pedindo pra fazer um som lá Mano Pesado demais Primeiro link da descrição É o som Passa lá Se você não viu ainda O novo quadro aqui do canal Do Você conhece Passa também No segundo link da descrição Tamo junto Até amanhã Valeu família É nóis Rrra 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 Rrra